O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, Porque não sabeis quando chegará o momento. É como o homem que ao partir para o estrangeiro, Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, Distribuindo a cada um sua tarefa, E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis Quando o dono da casa vem, À tarde, À meia-noite, De madrugada, Ou ao amanhecer. Para que não suceda que vindo de repente, Ele vos encontre dormindo, O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, Rogai. Meus irmãos e minhas irmãs, Estamos entrando em um novo ano litúrgico, Hoje, primeiro domingo do Advento. O ano litúrgico, O ciclo dominical, Ele é dividido em três ciclos, Ano A, ano B e ano C. Cada ano é um evangelista que vai nos conduzir nas missas dominicais. Ano A, São Mateus, Agora estamos entrando no ano B, São Marcos. Por isso o evangelho de Marcos. Até domingo passado era São Mateus. E ano C será o evangelho de São Lucas. Depois volta tudo de novo. Por isso daqui a três anos você vai ouvir de novo esse evangelho na missa. E assim sucessivamente. Isso nos domingos, sábado e domingo. O ciclo semanal é outro. Ano Par e ano Ímpar. É uma lógica diferente. Pois bem. E nesse primeiro domingo do Advento, Estamos em comunhão com a igreja, Usando, Estreando, A nova tradução do missal romano. Que é esse aqui. Que é essa criança aqui. Olha o tamanho disso. Acho que o Pedrinho não aguenta esse missal. Como é que você vai segurar para o padre agora? Será que você aguenta? Vai ter que fazer musculação. Duvido se aguenta cinco minutos segurando esse missal em pé. Mas olha. Padre, mas para quê? Para quê? É outra missa agora? Não, é a mesma missa. Não mudou nada. Né? Quem veio pensando, Ai, a missa vai chegar lá, vai ser toda diferente. Não vou nem saber participar. Caiu do cavalo. O que que é? Não mudou? É o mesmo missal. O missal, de vez em quando, Ele tem que ser atualizado. Por quê? Porque santos novos vão sendo canonizados. E o missal estava bem ultrapassado, Estava bem desatualizado. Os santos brasileiros, não tinha nenhum. Das orações que a gente faz na missa, né? Do dia do santo. Não tinha. Então, de quando em vez a igreja atualiza. Os santos, os beatos. E também, então, esse é o primeiro motivo da nova tradução. Segundo motivo é a língua, a linguagem. Então, o missal antigo, ele era um pouco limitado na linguagem, na tradução. Então, esse novo missal buscou o quê? Uma tradução um pouco mais poética, as palavras, mais beleza litúrgica nas orações. As respostas das orações eucarísticas mudou alguma coisinha. Embora a oração eucarística seja a mesma. Alguns prefácios a mais. Então, são esses pequenos detalhes, mas que vão tornando a liturgia mais bonita, mais bela. Por exemplo, ninguém, talvez nem percebeu. Mas, quando o Padre fez a oração do Oremos, a oração, né? Que a gente põe as intenções. Ela está mais longa. A gente sempre encerrava. É por Cristo Senhor Nosso. Amém. Já está diferente. Por Cristo Senhor Nosso, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo pelo século. Olha que mais bonito. Mais solene. Então, é isso. É isso que é o missal novo que o povo fez tanto alarde. Então, vocês só vão tomar cuidado hoje, na hora das respostas da oração eucarística. Fica de olho no telão, porque o pessoal é no automático, né? Já está decorado, então vai falar errado. Então, segue o telão para você não falar errado as respostas. Algumas são as mesmas. Pois bem. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, tempo do advento. A própria palavra já define o que é o advento. Advento. Há de vir. Aquele que há de vir. Jesus é o que há de vir. E nós temos três vindas. Padre, mas não é duas? É duas, assim, vamos dizer, oficial. Mas há uma terceira que a gente vai meditar sobre ela. Primeira vinda já aconteceu lá no presépio, em Belém, há dois mil anos. Deus, na humildade, no rebaixamento, Deus que se fez simples, o menor de Deus, chegou despercebido, chegou sem o mundo, nem perceber. Deus veio e o mundo sequer se deu conta. Primeira vinda. Mas esse Jesus que veio a primeira vez, disse, voltarei de novo, voltarei. Quando ele subiu para o Pai, ele disse, voltarei. Ele prometeu. E Deus não é homem para mentir. Então ele voltará. Não é uma volta simbólica. É uma volta real, concreta. Só que não mais como da primeira, no escondimento, na simplicidade. Jesus diz com todas as letras, que voltará e a sua vinda será uma vinda gloriosa. No sentido assim, não vai passar despercebido. Todo mundo que estiver vivo vai ver com esses olhos que a terra, se estiver vivo, não há de comer, porque a pessoa já vai, não vai morrer, já vai ressuscitar, já vai ser glorificado em vida. Mas então essa vinda, onde a humanidade será julgada, evangelho de domingo passado. Então o advento, as duas primeiras semanas, a gente vai se voltar para essa segunda vinda. E as duas últimas semanas, já lá pertinho do Natal, a gente vai se voltar para a primeira, que é a que ele já vê, que é o Natal, o sentido do Natal. Então isso é o tempo do advento roxo. Não um roxo assim de uma penitência pesada, como a quaresma. Mas de uma vigilância, de uma sobriedade, de uma necessidade de estarmos preparados, de preparar os nossos caminhos para o Senhor. É disso que se trata. E a terceira vinda, como o padre falou, essa vinda é intermediária. Entre a primeira e a segunda, tem aquela que ele vem na Eucaristia, tem aquela que ele vem no Espírito Santo, que nos visita, tem aquela que ele vem na Palavra, que nós ouvimos. Jesus está nos visitando. Jesus está vindo. Essa visita espiritual de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura, Profeta Isaías. Que bonita essa leitura, não é? Isaías que profetiza, não é? Sobre o povo que, vamos dizer, ao mesmo tempo que tem essa consciência de que Deus fez uma história, uma aliança com Ele. Mas esse povo que reconhece, que pisou na bola, que deixou a desejar. Veja, é Antigo Testamento, Mas já no Antigo Testamento, essa compreensão, Senhor, Tu és o nosso Pai. Isso é novo aqui, porque Antigo Testamento não tinha essa compreensão de Deus como Pai. Deus era o Senhor. Yavé, o soberano, o poderoso. Então aqui, Isaías já vai ousar chamar a Deus de Pai. Pai com P maiúsculo. E mais ainda, Senhor, Tu és o nosso Redentor. Aqui, sem perceber, Isaías já falava da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Eterno é o Teu nome. E aí então, Isaías vai profetizar, não é? Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Ou seja, a gente precisa voltar aos caminhos de Deus. Nos tornamos imundície. As nossas obras são como pano sujo. Murchamos como folhas. Nossas maldades nos empurram como o vento. Ou seja, o povo que abandonou os caminhos do Senhor para se entregar aos seus desejos, às suas vontades, aos seus pecados, à sua dureza de coração. E olhando hoje, é o mundo que nós vivemos. É o mundo que se encontra. A história se repete. Porque hoje é o mundo também que vira as costas para Deus. De pessoas que se afastam. Que renegam o seu Criador, a criatura. Que já não reconhece o seu Criador. E que se quer fazer Deus a si próprio. Quer se colocar num pedestal e ser adorado como se Deus fosse. Somos nós. Não estou falando nem só dos pagãos, não. Às vezes nós, o povo de Deus, também nos afastamos. Também caímos. Também pecamos. Não há quem invoque o teu nome. Quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós a tua face. E nos entregaste à mercê da nossa maldade. Então, meus irmãos, às vezes Deus esconde a face dele de nós. Porque ele se cansa dos nossos descaminhos, das nossas desobediências, das nossas infidelidades. Você pai, você mãe, já não sentiu isso? Às vezes você faz de tudo. Mas, ô filho cabeça dura. Tem hora que você cansa, viu? Tem hora que você... Ah, cansei, desisto, desisto. Mas, coração de mãe, né? Coração de pai. Vem aquele filho, né? Chora-me engano. Com aquela... Olhar de peixe morto. Arrependido. Aí o coração amolece. Deus é assim. Quantas vezes o povo caiu no pecado. E Deus... Deus, assim, num primeiro momento... Agora você vai sentir o que você fez. Deus tira a bênção. Deus tira a graça. Deus tira... Né? Deus esconde a sua face. Pra gente sentir. Mas... Olha como Isaías termina essa leitura. Assim mesmo, Senhor. Mesmo com as nossas maluquices. Mesmo com as nossas infidelidades. Mesmo com as nossas fraquezas. Tu és o nosso pai. E nós somos o barro. E tu és o nosso oleiro. Nós somos obra de tuas mãos, Senhor. Refaça-nos. Reconstrói-nos. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. É disso que nós precisamos nesse tempo do advento. Às vezes você é um vaso quebrado. Um vaso rachado. Às vezes você é um vaso que está despedaçado. Que acha que não dá nem pra juntar os cacos e colar de novo. Mas Deus é aquele que pode juntar tudo e fazer um vaso novo. Às vezes que seja pra começar do zero, Senhor. Mas não desista de nós. Não desista do teu povo, Senhor. Não desista da tua igreja. Não somos nós, esse povo de cabeça dura. De dura serviço. Mas, Senhor, não nos abandoneis. Vem em nosso socorro. Vem em nosso auxílio. Jesus, no evangelho de hoje, nos convida à vigilância. Nos convida, não. Nos ordena à vigilância. Vigiai porque não sabeis quando o dono da casa vem. A tarde, à meia-noite. Meus irmãos, busquemos a Deus. Busquemos viver na palavra de Deus. Busquemos viver nos mandamentos do Senhor. Buscamos ter uma vida de oração. Buscamos permanecer na Eucaristia. Porque não sabemos o nosso dia. Não sabemos a nossa hora. Não sabemos quando o Senhor virá. Mas nós iremos a Ele. Quando a gente menos esperar. Olha aí, alguém não está aqui. A dona Adalice. O marido dela operou. Sobrinha dela. Ontem, anteontem. Uma mulher, cinquenta anos. Cinquenta e poucos anos. Dois filhos jovens. A mulher de moto lá foi buscar enfeite o presépio. E vinha na 10 de dezembro. De moto. Parou no semáforo. Acho que desequilibrou. Caiu da moto. E o caminhão vinha com tudo. Passou por cima da cabeça. Morreu na hora. Caixão fechado. A gente não sabe. Nossa vida é um piscar de olhos. Hoje a gente está aqui. A gente não sabe onde a gente vai estar amanhã. Por isso a gente não pode brincar. A gente não pode. Tem gente que. Ah, quando eu ficar mais velho. Ah, depois que eu curti a vida. Ah, depois que eu estiver numa situação diferente. Vou focar no financeiro agora. Você não sabe. Teu dia, tua hora. Advento. O Senhor vem. Estejamos preparados. Estejamos com as lâmpadas acesas. Não importa se vamos viver cem anos. Se o Senhor vai nos chamar antes daquilo que nós esperamos viver. Porque no final da história não é esta vida que conta. Não é essa vida o mais importante. Há uma vida eterna. Há uma vida que é infinitamente superior. Aquilo que os nossos olhos podem ver. Que os nossos ouvidos podem ouvir. Porque Deus nos ama e nos quer com Ele para sempre. Mas precisamos fazer por onde? Precisamos viver como filhos. Nesta vida. Para que possamos gozar as alegrias do coração deste Pai na eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre.